Sofriu, sofriu, e eu já vai mentir Ela partiu, mas viu, e eu já vai mentir Ela sentiu, sofriu, e eu já vai mentir Isso é pera onde ela já vai Tinha que ficar feia, porque lá vai mentir Algumas minutias, eu já vai mentir E aí E aí E aí E aí É lá, tô de mim Vim da manhã, tô 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 Tira-me, eu vou a buscar Para a noite eu não me vou E como a pinta, o lugar que me fica Vamos para a noite eu não me sitiando Vamos para a noite eu não sei Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! O homem da escola, recompensa a sua vida Sua finalidade, a sua liberdade E foi perdida, sobre traída E quer jogar assim mesmo que realmente Você quer ver o jogo, e sempre ver os pais Vamos lá para trás, sem ser um crime nunca mais Sua empresa é proibido, mas de roupa não A bebê, lembra que eu tô rolando o futebol Vim, derra dinheiro, vim a rica e vim Os morreram sim, só dentro ao nosso fim E se alguém é feliz, quem não se desprezer E se você não tem os filhos, você não tem o seu No lugar onde só tinha, tudo me atrasou O bar, e o verbo pra se tomar a bênção Esse é o foco da história que o corpo será contado O homem da escola Vim, derra dinheiro, vim a rica e vim a rica Ela fugiu, fugiu, não voltou Ela fugiu, fugiu, nunca mais mudou Agora é o nosso novo hit, tá, a gente tem vários hits, quem nem conhece? Agora é o novo hit, que vocês vão conhecer agora Esse som eu quero que todo mundo preste atenção, porque em qualquer lugar vocês vão ouvir isso aí, tá? Pai Silêncio, por favor, silêncio Olá Decorem, vem cá Vem cá do meu lado Vocês estão...